Hoje nós viemos no Trato Espere, que é uma torre muito alta daqui, tem uma visão linda, né? Tem uma vista linda e ainda tem uns brinquedos bem loucos que eu fico com o meu irmão. São bem loucos mesmo, acho que eu não tenho noção de onde eu tava e até eu conseguir me divertir. Mas eu tô adorando, a vista é linda e os brinquedos são legais se você tiver coragem. Pra vocês terem uma ideia, a gente tá aqui, ó. E a gente vê uns brinquedos que tem aqui, bem aqui. Ó, tem os prédios e tem a torre. É uma diferença muito grande. Por exemplo, tem aquele prédio ali e a gente tá muito acima dele. Muito. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui em Las Vegas a galera toma choque. Porque aqui tem um clima extremamente seco e a cidade fica no meio do deserto, né? Então esse clima acaba favorecendo o aparecimento, o acontecimento desse choque. E aí, ontem, eu não tinha levado choque nenhum ainda, as pessoas já tinham tomado. Eu falei, meu Deus, será que eu não vou levar nenhum choque? Mas ontem no Grand Canyon eu tomei meu primeiro choque, meus primeiros choques. E cara, é tão louco porque a gente escuta o barulho. Você encosta assim em alguma coisa e faz um estalo, sabe? E assim, você não precisa encostar em nada elétrico, não. Tipo, relacionado à eletricidade, tipo, tomada, interruptor, não. Você leva choque encostando na porta do carro ou num corrimão, sabe? Coisas assim. Que é muito, muito, muito seco. Ontem que a gente sentiu, porque a umidade relativa do ar estava 15%. E o normal é de 40% a 60%. Então ontem a gente sentiu. Eu, pelo menos, foi o primeiro dia que eu senti, foi ontem. E aí a gente fica com o nariz muito seco. É uma sede que não acaba. A gente fica com uma sede, assim, que... Quanto mais você bebe água, tipo, não passa sede. O nariz seco. Tem gente que sangra o nariz, minha mãe sangrou o nariz. É... muito louco. E deu até na TV, que ia ficar uma umidade bem baixa, assim, no ar ontem, né?